Vamos agora anunciar a vencedora na categoria de Aldeias Rurais. E agora sou eu! E a vencedora é... Ai! Ai! Vamos! Sistelo! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Sistelo! Chamamos ao palco os promotores e padrinhos da vencedora na categoria de Aldeias Rurais, a Aldeia de Sistelo. João Manuel Esteves vem ao palco, o Presidente da Câmara de Arco Valdez e também o fadista Marco Rodrigo. Sim! Então, Regina pode entregar o troféu. Que festa! Parabéns! 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 Então, Sr. Presidente! Que maravilha! Que maravilha! Sistelo é uma maravilha! Queria agradecer a Sistelo, aos Arcos de Valdez, a Portugal e aos muitos, muitos imigrantes que fizeram e mostraram que Portugal é maravilhoso. Obrigado, Sistelo! Estamos à vossa espera! Obrigado a todos! Agora tem um referãozinho que tu cantavas, hein, Marco? Só assim, pequenininho! Não, não canto, mas antes de mais eu quero dizer só uma coisa, e agora isto pode parecer um cliché, mas efetivamente as aldeias são muitas vezes, têm muito pouca visibilidade. E só o facto de termos aqui todos e todas estas aldeias terem esta visibilidade, seguramente que isto vai ter repercussões mais à frente. Portanto, parabéns à RTP, mais uma vez temos um programa que faz o que nós temos que fazer com todo o público. Portanto, parabéns! Muito obrigado! Obrigado! E vamos até assistê-lo num saltinho! Aplausos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri